Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal! Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like aí se você nem pra ficar por dentro de todos os babados! E se estiverem escutando a música que é de sua conta, me desculpem que hoje é inevitável, não é mesmo, Brasil? E bora no último, como das hoje, gostosinho, Brasil, bora no último do ano, tá bom? Pois é, gente, bora começar com a tia, mãe de dois que mostrou suas compras de 2 mil reais! Gente, vendo aquelas compras, menina, me dá uma agonia de tanta besteira que aquela mulher compra! Mas é tanta besteira, é tanto doce, é tanto biscoito, ai não, miojo, caixas, Jesus amado! Jesus amado! Eu não sei se me deu mais nervoso de ver tanta besteira ou a cara do Neozinho na pura lerdeza, na força do ódio pra arrumar as compras na geladeira! E pasmem, as comprinhas da Dede é do chão, direto pra geladeira, pertinho do pé de Neozinho machucado lá! Gente, ai não, 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 não dá, gente, é uma ceboceira! Sem fim, um homem pra arrumar umas compras é a cara da tristeza, não sei quem é mais preguiçoso, gente, gente, gente! Então a compra da Dede foi aquilo tudo, né, gente? Da None, biscoito, coisas que não faz tão bem pra saúde naquela quantidade que ela compra pra ela e pras crianças! E mostrou um sazonzinho lá falando, o Neozinho que gosta, aham, sem menos é mais, para que tá feio! Toda manzona, tudo misturado, é produto de limpeza, é comida, é tudo, ela não tá nem aí pra nada do Brasil, ela só quer gravar e jogar no tutube! Pra poder fazer outras compras de dois mil reais, porque ela é dessas! E pasmem, gente, ela comprou o extrato de tomate falando que era pra ela aprender a fazer pizza! Uhum, só que uma inscrita, gente, sambou na cara da Dede, que a inscrita falou o seguinte, Brasil! Mas, Dê, não já vendeu pizza? Tem até vídeo de Aninha aprovando no canal dela! E outra inscrita falou o verdade! Rapaz, essas aí mentem que nem sente, se perdem na própria mentira! Passada e engomanda, gente, eita, lasqueira no caminho da feira, pega na mentira! Pega na mentira, passada e engomanda! E bora partir pra hoje, gente, a Aninha, que também foi vídeo de compras! Ainda comprou algumas coisas pra ela, as a short jeans, né, gente? Pra Aninha, que agora que ela está, né, um pouquinho acima do peso, ela teve que trocar os shortinhos jeans dela, pra não ficar tão arrochada! Não é mesmo? E foi comprar coisas pras crianças e pro Lucas! Comprou roupa pro Kaique, pra Laila, pro José Otávio, pro Lucas, algumas do Lucas, ficou pequena como sempre, né, gente? Que a Aninha, às vezes, erra no tamanho do baby! É, gente, tava gravando vídeo com o Kaique, depois ela cortou o vídeo e voltou! Eu não sei se a Aninha tinha dormido ou tava chorando, porque a mulher veio com a cara de brunda, com a cara meio inchada, sei não, hein, gente? Eu sei não, hein, passada! Ela disse que o Lucas veio dormir, acordou e blá, 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 blá! Mostrou também um corset, hein, de couro fake, que ela disse que tá querendo ir a algum lugar e vai ver se dá certo! Eita, lasqueira! Com esse corset aí, duvido se vai levar o baby! Hum, tem que acabar essa noite! Um, ah, eita, lê, lê! E bora terminar com a Oxe Master, merecia um vídeo separado só pra ela, merecia, mas não vou gravar não, gente, não, 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 não! Pois é, ela fez um resumão lá, né, respondendo perguntas sobre a viagem. Uma coisa que ela falou é que ela estava arrependida de eu ter viajado. É, se arrependeu pelos gastos? Hum, hum, mas ela disse que tem que focar, gente, que tem gente que economiza, né, passa o tempo criando riquezas e esquece de criar memórias. Então, ela quer criar memórias, mas que ela se arrependeu de gastar aquela grana toda? Aham, se arrependeu, passada e engomada. E ela disse que essa viagem, sim, foi graças também à parceria com o Mercado Pago, sim, que adiantou bastante as suas finanças e deu pra ela viajar. E ela disse que gastou, em média, o pacote entre 15 e 16 mil reais. Sim, parceladinho, né, gente, que ela falou que foi parceladinho. Pois é, gente, e na alimentação ela disse que não economizou não, viu? No doce ela deu 10 euros, que dá 60 reais. Tô até engasgando aqui, gente, 60 reais, passada comigo. Ai, que loucura, é ano novo. Então, gente, ela veio falar quanto gastou por fora, além do pacote que incluía só o café da manhã, alguns passinhos, né, gente, e essas coisinhas. Ela disse que gastou, gente, em base, bora botar por alto 700 euros, mas não foi 700 euros, não? Porque ela disse que sobrou entre 45 e 50 euros. Então, ela gastou 650 euros. Com o restante da alimentação que não estava inclusa, com os passeios, inclusive na Disney, que ela disse que não ficava na cidade. Em Paris, era em outra cidade, é, gente. Mas ela comeu muito bem, comprou a lebrancinha, foi nas outras coisas, bastante coisa que não estava inclusa no pacote. E tudo isso custou a bagatela de 650 euros. Gente, pra quem vai viajar fora do país e ficou esses dias todos, gente, não, é pouco, gente, é pouco, gente. Mas a gente sabia que ela foi pra comer batata? É, gente, falou que comeu tudo o que queria, só o que tem aqui no Brasil. Batata, arroz. Gente, no último dia que ela comeu um macarrão, comeu alguma coisa a mais, né, gente, passada e engomanda. E ela falou se pretende viajar novamente, outra viagem internacional. Ela falou que não, no momento não, até ela aprender o inglês básico, sim. Enquanto ela não aprender o inglês básico, ela não pretende ir pra fora do país, não, gente. E ela disse que o país que ela mais gostou de passar foi Portugal, pela facilidade de comunicação e entre outras coisinhas a mais. É, gente, só sei que a Oxemaster bateu arrependimento, né, a fatura chegou, bebê. A fatura chegou, bebê, passada. E bora ao momento hipocrisia das regritouxas, quase engasgo. É, gente, porque teve este comentário aqui, ó, pra Oxemaster. E a escrita dela comentou, a lua é diferente das outras irmãs dela. Ela é a única que fez faculdade, que sabe dirigir, não tem filhos, fez viagem internacional, colocou silicone nos senhos, sabe aproveitar a vida. É isso aí, Lu, siga seus sonhos e faça o que você tem vontade de fazer. A vida curta. Beijo. E ela responde a Oxemaster, cada um com suas conquistas, sem comparação. Aí tinha seguitrouxas lá, defendendo a Oxemaster, falando sobre o quê? O que que eu bati na tecla aqui? Prioridades diferentes. A Ninha tem outra prioridade. Tem outra prioridade, tem criança e tudo mais. Mas, mas não, gente, é só as fofoqueiras que tem outra prioridade, não, né? Porque tem outras prioridades, né? Porque é invejosa mesmo. Invejosa mesmo. Qual foi o vídeo que desde que a Oxemaster viajou, eu vim aqui e falei que essas irmãs estavam morrendo de inveja. Não, pode ter inveja de outras coisas. Mas a viagem, eu sei que não, gente, porque elas têm outras prioridades. Inclusive filhos, não é mesmo? Mas só que os seguitrouxas fica difícil de entender, né, gente? Engraçado. E pra falar, pra defender que os outros têm outras prioridades, porque é mãe, pode. Aí, fofoqueira que é mãe, é inveja. Ah, me poupe, se poupe, nos poupe, Brasil Passada. Tá vendo como o jogo vira quando é pra defender as adoradas dela? Aí, quando eu falo que não tem neurônios, muito menos coerência, aí a fofoqueira é invejosa. Passada e engomanda. Então é isso, tutuquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.